Fruto de mais de dois anos de entrevistas com empreendedores de diversas áreas que alcançaram o sucesso por conta própria sem nunca concluírem o ensino superior ou MBA, este livro busca trazer sete conselhos para quem busca êxito na carreira. Inspirado em histórias reais de pessoas que cresceram na vida e na carreira a partir da vivência e não particularmente dos estudos, o autor relata o caminho desses vencedores apontando erros e acertos, ressaltando a importância de aprender na prática. Título, A Educação dos Futuros Milionários, autor Michael Ellsberg, editora Leia Brasil, 272 páginas, 2012. A Educação dos Futuros Milionários